E fala, fala rapaziada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que é novo no canal Já se inscreva aí, deixa o like, ativa o sininho pra receber notificações E bora pra mais um vídeo novo no canal, bora pra mais uma semana É isso, bora que bora Vamos escovar o dente, né família, porque agora eu vou de dormir De dormir agora Porque amanhã Amanhã tá cedo que ele trabalha Amanhã é mais um dia E lá vamos nós pra mais um dia Só vamos, bora que bora Fala rapaziada Segundou né, finalmente Mais uma semana que se inicia E vamos que vamos Né Acabamos de sair do trabalho Estamos indo pra academia agora Pra gente ver a melhor copia E é isso O que é que tinha né, pelo E acabamos de chegar A família da academia, não é certo Vamos, indo pra estrada Fazer mais uma cardio E é isso, ficamos 60 minutos Na cardio Corremos 5,4 km Tá bom né, tá ótimo E fazer essa cardio aqui Né Olha que bora Cheguei em casa comer, fazer a dieta né Pra tratar tudo, se ovo Frango E é isso E é isso Rapaziada, dieta tá 1 Jogo Batata doce Você tá doido Esqueça papai Bom, e agora a gente vai fazer A nossa meditação É Estamos terminando O livro de Marcos Vamos pra Lucas Já Já estamos quase indo pra Lucas E é isso E fala Fala rapaziada Bem-vindo a mais um dia Né Terço Bora pra academia agora Daquele jeitão Acabamos de passar ali na loja de suplementos Pegar umas barras, né E é isso Logo menos a gente vai Tá pegando o 3D3 E é isso daí Bora que bora Vamos que vamos, rapaziada Travessar aqui, né Tá ligado Bora Bora, bora, bora Bora Que bora Estamos chegando Já estamos chegando Rapaziada Bora, bicho Chegamos já É isso, rapaziada E já treinamos já, rapaziada Estamos chegando em casa Já quase Se é louco Só subir essa ladeira, né E bora Que bora A mãe da ladeira Tem que subir Vamos que vamos Caramba Depois de um treino Numa cardiozinha Também, né Acabou muito de chegar Vamos fazer Embora A piscada Não é um elevador não, né E hoje foi perna ainda Estamos treinando mais perna Ai, ai Temos que ir no quinto E aí tu já, ó. Nossa. Suísta, o que é no chão, né? Boa. Se é chão. Filho. Já tomamos um banho, rapaziada. Já acendi a luz que tá escuro. Já tomamos um banho. Né? O dia tá terminando já. Tô meio com o nariz ruim. Mas tudo bem. Né? E é isso. Olha o dia, olha o pão do sol. Fala, rapaziada. Que dia maravilhoso, sério. E amanhã é mais um dia, né? Trabalhar... Já era. Esquece. Amanhã é quartô. E amanhã tem Corinthians, hein? Amanhã é Corinthians e Santos, hein? Vamos ganhar pra cima deles, hein? Pra cima da peixada. Vou comer o peixe amanhã. Fala, fala família. Quartô, né? Hoje tem Corinthians. Esquece. Hoje a gente vai comer peixe. Sardinha a gente vai comer, entendeu? E vamos pra cima deles, entendeu? Pra cima da peixada. Esquece, tá? 2x0, fi. Esquece. Falei que a gente ia comer sardinha hoje. Ó. É louco. Meu time representa. Tá? Bom, rapaziada. Quinto, né? Chegamos em casa faz um tempo. Ó a camisa que a gente ganhou do coach. Ó. Aí, coach. Valeu. Obrigado. Entendeu? Tamo junto. Tá ligado? Tô focado no treino, coach. É isso. Ó. O shape tá vindo. Você acha que vem o shape? E aí, vocês acham que vem o shape esse ano? Que que deu uma mudada no meu corpo? E aí, Maggie? Dá um oi. Mas é isso. Ó. Aqui vamos, gente. Treininha não para, né? Já treinamos hoje. Treinamos... Costas. E é isso. E bora de bom dia, né? Rapaziada. Bom dia. Feliz sábado a todos. E é isso. Bora que bora. Ó que dia maravilhoso. Que céu lindo. Isso aí é louco. E boa, boa, boa. Terra da garoa. Caramba, que salzão, parça. É isso. Tô indo ali. Tendo marcha, né? É marcha no que é, fi? Sábado. Mó tarde. Linda. E maravilhosa. Tá ligado? Daquele jeitão. Esqueça. E aí, criando. Dá um salve, criando. Salve. É isso. Cê é doido, meu irmão. 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 Sábado, né, rapaziada? Olha, olha. O que a gente tá vendo? Falei. Esqueça, parça. Caraca, família. Ó o balãozão. Esqueça, pai. Vai vendo. E bora que bora meter em marcha. Pra dar aquela energia logo de manhã, tá ligado? E já era. Então aqui vamos. Não, não. Joga pra cá. Ah, não, mano. Vai postar no canal, gente. Nossa. Vem daí. Vai. Meu Deus. Vem. 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 Cê se inspire em alguém. Bom, rapaziada. Esse foi mais um vídeo novo no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Ativa o sininho pra receber notificações. Tamo junto. Muita fé. E gente já já. Valeu, gente. É nóis. Acredita.